Tem 26, processo 48.500, 13.86, 2000, dígito 8. Agravo interposto pela Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural de Vale do Mogi, em face do despacho 3.448, de 2013, que decidiu pela extinção, por perda de objeto, do processo que tratava da proposta de enquadramento da cooperativa como permissionário de serviço público de energia. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Isso aqui parece simples, é um agravo contra uma decisão monocrática minha, eu vou tentar explicar, para não precisar ler tudo. Em 18 de 10 de 2007, foi feito um sorteio que tratava do enquadramento da Cervan como permissionário de distribuição, a cooperativa. Em agosto de 2009, quase dois anos depois, a SCT solicitou o cancelamento do processo, da distribuição do processo, pois sua instrução dependeria do desfecho de um processo de mediação administrativa e conclusão da metodologia de revisão tarifária. Isso lá em 2009. A SGE, menos de um mês depois, respondeu a SCT, que a norma de organização não permitia o cancelamento do processo, só o diretor-relator, no caso eu, poderia pedir o cancelamento. Isso demorou um tempão, aí veio agora 2013, quase quatro anos depois, foi em fevereiro, a minha assessoria em contato com a SCT, a SCT ratificou sua posição anterior, que o processo deveria ser distribuído, e a minha assessoria consultou a SGE, pediu o cancelamento desse sorteio. A SGE disse que não podia, mas recomendou que a gente tomasse uma decisão de arquivar o processo por perda de objeto. Foi isso que fiz, dia 10 de 10 de 2013, uma decisão monocrática, com perda de objeto. Cinco dias depois, a Cervan, seu representante, seu representante ficou meio desesperado, porque ele está arquivando um processo que ainda está em curso, embora muito demorado. O processo tem, ele tem sim, objetivo, não é perda de objeto, tem que voltar atrás da sua decisão. A SCT também achou que sim. E essa decisão monocrática é para voltar atrás do arquivamento do processo. Não sei se a procuradoria precisa se manifestar. Bom, o que estou fazendo agora é revogar uma decisão que acata o agravo da cooperativa, se o processo não deve ser arquivado, como bem disse a SCT, e não me resta outra saída, porque como o processo ainda está em andamento e sem previsão, independentemente do fim do meu mandato, é um processo que não está pronto ainda para qualquer diretor relator. Ele arregou, talvez até quando a SGE falou que tem essa perda de objeto, talvez perda de objeto do sorteio, porque do processo não, entendeu? O processo continua tendo objetivo, embora só Deus saiba quando. Então, aqui a decisão seria por conhecer o agravo da cooperativa, mas determinar se já cancela o sorteio, porque não tem outra saída. Vou direto lá para o dispositivo. A menos que a gente aqui na discussão encontre outra saída para o caso. Diante do exposto do que custa do processo, voto por conhecer e dar provimento ao agravo apresentado pela Servan, contra o despacho 3.448, 10 de outubro de 2013, no sentido de anular a decisão que extinguiu o processo por perda de objeto e determinar a SGE que cancela o sorteio realizado em 18 de 10 de 2007, durante a sessão do sorteio administrativo ordinário, sorteio ordinário, né? Foi no administrativo? Ok? 042, e que devolva o processo à SCT para que prossiga com sua instrução. É o voto. Em discussão, eu não sei se o Fred quer fazer alguma observação. Na verdade, a perda do objeto foi o do pedido de enquadramento, né? Então, se entende-se que não deve ser enquadrado... Essa decisão não existe ainda. Pois é. Mas houve o sorteio, né? Então, a SGE, ela entende que não cabe fazer o cancelamento desse sorteio diante de um pedido, cabe um julgamento, se sim ou não. A questão é que houve a perda do objeto e aí foi arquivado e me parece que no processo ele ainda está sendo instruído. Isso. Então, aí, talvez o arquivamento foi indevido, né? Isso, é isso mesmo. Todos nós achamos que foi indevido. Aí, o que fazer agora? Acho que pode dar o... Acho que trazendo para a reunião, ela supra essa questão do sorteio. Acho que pode ser encaminhado dessa forma, como já está exposto que houve um... que, na verdade, todo relato dos fatos já consta aqui e há uma impossibilidade também de... da sequência desse processo sobre a sua relatoria. Então, eu não vejo problema, depois que já está alinhado aqui entre os diretores, de proceder esse cancelamento e pedir para que a área dê continuidade a ele. Porque não é nem um caso de redistribuição, não sei o que era só pedir para a redistribuição, depois que eu saí, mas não está... É porque depois de sorteado, assim, na verdade, só se cancela quando detecta um erro, né? Um erro de... Naquele momento havia um motivo de fazer o sorteio. Então, a gente não identificou isso como um erro de sorteio. Mas, enfim, acho que a solução está posta aqui, ela supra essa... Aqui talvez tenha acontecido uma coisa que você luta muito para que não aconteça, é que quando foi pedido o sorteio, você que eu digo, você mesmo, não tinha nota técnica, não tinha nada. O cara chega lá, pede, faz o sorteio com pressa, aí você aceitou, acabou fazendo e o processo não estava instruído. Você, eu sei que você não tem culpa lá. O que você está dizendo é que, na verdade, houve uma falha ao arquivar o processo sem decisão. Essa, efetivamente, foi a falha ocorrida. O sorteio pode ter sido, eventualmente, até, vamos dizer assim, precipitado, mas ele não foi errado, vamos assim chamar. Portanto, anular não seria o caminho mais apropriado. Está dizendo é que, dado que o diretor Edvaldo provavelmente não vai conseguir resolver antes do término do mandato, um novo sorteio vai ter que ser feito para redistribuir. Então, o que ele propõe aqui chega ao mesmo resultado. Então, restituir o processo para completar a instrução e faça o novo sorteio, que é o que ele está propondo. Quando tiver conclusa a instrução. Está bem, acho que está bem, então. Só vou tirar o tema ali, administrativo ordinário. É sorteio ordinário, né? É. É ordinário e tem o público. Ok. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Então, me voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer, dar aproveito ao agravo apresentado pela Cooperativa de Desenvolvimento Rural no Vale do Mogi, em face do despacho 3.448 e 10 de outubro de 2013, no sentido de anular a decisão que extinguiu o processo por perda de objeto, determinar a SGE que cancela o sorteio realizado em 1810 e 2007, durante a sessão de sorteio administrativo ordinário, sessão pública, sorteio público ordinário de número 42, e que devolva o processo ao SCT para que prossiga com sua instrução. Próximo.